E aí galera, graças e paz, boa noite para você, estamos aqui trazendo mais um vídeo para o seu coração no Evangelho de João capítulo 5, versículo 39, ele nos diz Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam E o versículo cólinter diz, e não queres vir a mim para ter desvida, ele fala isso com os religiosos Mas ele pede aqui que você examine as escrituras, você precisa conhecer as escrituras, você precisa apropriar as escrituras Porque as escrituras é a boca de Deus falando ao seu coração, então você precisa ter um discernimento espiritual E por ninguém que pareça, a Bíblia, ela própria dá resposta para ela, ela mesma responde Se você buscar a resposta fora, você está errado, Bíblia responde Bíblia Portanto, aconteceu no Antigo Testamento, muitas coisas que teve profecias no Antigo Testamento Aconteceram no Antigo Testamento, muitas, como a vida de Jesus, aconteceram no Novo Testamento Então, muitas coisas é necessário que você aprende a contextualizar isso aí, legal? Vamos pensar bem um pouquinho, alguém tem uma dúvida colocando para mim sobre a questão O que é doutrina? Como é que esse negócio, como é que funciona a questão de doutrina? Observe bem, porque doutrina e costumes é algo bem diferente, a gente precisa entender Doutrina é algo que não muda, pense bem, doutrina do inferno, sempre dá a doutrina do inferno Doutrina do céu, sempre será a doutrina do céu As doutrinas de Jesus, ele coloca lá no Sermão do Monte E não muda ali, isso não muda, não fica velho Doutrina da justificação, doutrina da santificação, doutrina da regeneração Doutrina da salvação, da salvação eterna, ou salvação mesmo Observe bem, ou doutrina da justificação Então nós temos muitas doutrinas, muitos ensinos bíblicos Que não ficam velhos, não mudam Pode passar 100, 200, 300, 400 anos, 500 anos, 1.000 anos São ensinos, a palavra de Deus, a doutrina bíblica, ela não envelhece, ela não muda Mas se você ver a questão de doutrina de homens, costumes Se você pegar na igreja de Corinto, lá a mulher não podia rapar cabelo Porque era o costume do seu local, das prostitutas ter o cabelo rapado Então a mulher se ia convertir, você tinha que colocar um véu Tinha que ter cabelo comprido Outro texto, você vai encontrar no Antigo Testamento A questão de o homem não usar roupa de mulher, nem a mulher usar roupa de homem Então você vai encontrando muito, as pessoas vão retalhando esse negócio aí Tá legal? Observe bem que na descida do Espírito Santo O pessoal quer dizer que o pessoal fala em línguas estranhas, línguas de anjos Não foi, ali foi em idiomas Onde eu olhei o texto pra você ver Alguém diz que fala em línguas de anjos Eu nunca vi ninguém falar em línguas de anjos O apóstolo Paulo diz que eu ainda que eu falasse em línguas de anjos Observe bem que como as pessoas Alguém diz que é aquele anjo da guarda Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor Não, lá diz o anjo do Senhor acampa-se ao redor Dos que o temem Ok, observe bem que é o anjo, ali é o próprio Elohim É o próprio Espírito de Deus acampando ao redor da pessoa Então observe bem que a gente precisa observar Que os anjos, eles são ministros de Deus Em prol daqueles que vão herdar a salvação Observe bem que eles atuaram tanto no Antigo Testamento Se você viz atuando Quanto no nascimento de Jesus Quanto Pedro saiu da cadeia e a igreja estava orando Então você vem exagindo Mas isso agora não pode levar a você aqui Você precisa do anjo da guarda Porque o próprio Espírito Santo de Deus é quem nos guarda O Salmo 121 mesmo trabalha com isso Quem nos guarda é o Senhor A gente precisa de anjo da guarda Você não vai encontrar basamentos no ensino de Jesus Que a gente precisa de anjo da guarda E diz que enviaria o Espírito Santo nosso Consolador E o Espírito Santo é o suficiente Ok, a gente está no tempo dele Na atuação dele Na vida do homem, do ímpio Ele convence do pecado, da justiça e do juízo A nós, ele nos consola, nos guia, nos conduz, nos dá dons E assim por diante A gente não pode querer misturar os costumes e doutrinas de homens Como a mulher ser proibida de bicicleta Um tempo atrás era proibido Hoje várias pessoas já podem andar de bicicleta agora Mulher não podia usar saia, usar calça comprida Tem mulher que até na igreja usa saia Na rua já sai calça comprida hoje A mulher gosta de ser liberada A pessoa já não está ligando mais pra isso Observe como é a doutrina de homens Como o tempo, a cultura vão passando Só pra você ter ideia Teve um exemplo que eu posso colocar aqui Sobre a questão que a gente fala Mulher corta cabelo Cara, agora a gente está liberado pra cortar cabelo Não concorda tudo, só pode cortar Ok É, você vai pensando bem Você vê no Antigo Testamento Lá, tem nas pessoas que não podia cortar o nazilão Não podia cortar nenhuma parte do cu Não podia cortar a barba, aquele negócio todo Cortar cabelo Agora você tem pessoas fazendo isso, aquilo ali Sabe aquele negócio, entendeu? O negócio envelhece Não tem jeito Mulher não pode usar batom Porque é de Jezabel Tem certeza, é isso mesmo Mas tem uma mulher bem organizada Passando um batom bonitinho, bem chique Organizando Não fica lindo Não é muito bom ver a sua esposa desse jeito Sua namorada Então observa bem Então as pessoas pegam o condenado Eles aplicam aquilo ali Está entendendo? São doutrina de homens Se o homem vem envelhecendo com o tempo Vai mudando Não tem jeito Imagina, chegou a época Década de 60 Me parece, 50, 60 Que as pessoas não podiam usar Tênis A gente só podia usar sapato Principalmente o pregador Está entendendo? Era coisa do mundo É questão de piano também É questão de boate Então eu pensei que isso tudo vai mudando O tempo foi mudando A gente precisa entender que essas coisas mudam A gente precisa aprender, está adaptando as mudanças E muitos grupos evangélicos já mudaram Já abriu mão Porque viu que o pessoal ia tudo embora Porque a mente do povo vai abrindo Então essa questão de costumes A questão de questões culturais A questão de pessoas que querem ser rigorosas Talvez mesmo impõem Não pode ver televisão Uma certa vez perto Nossa, aqui Uma igreja O grupo saiu lá do Rio de Janeiro Para vir aqui Chegou aqui Aqui era proibido ver televisão E o pastor Que estava lá O líder, não sei Colocou a televisão em cima Trouxe a televisão E o vídeo E colocou em cima do público Então o pessoal está vendo O pessoal ficou totalmente escandalizado Porque aqui era proibido O Rio de Janeiro era liberado Outras denominações Que na rua Não pode Na rua É tudo liberado Quando vai para as congregações Lá para os cantões Lá o negócio é cruel Diz que lá tem doutrina Mas não é Doutrina é a palavra de Deus Doutrina bíblica É bem diferente dos costumes E doutrina de homens E as doutrinas de homens Elas vão envelhecendo O pessoal vai enjoando E aquele negócio é todo Então, meu amado A gente precisa de estar observando bem isso E podendo entender o que é doutrina São os ensinos da palavra de Deus E a Bíblia Responde Bíblia Todos os ensinos bíblicos Têm respaldo e resposta A palavra de Deus Você não pode preocupar Naquilo que a Bíblia diz Mas naquilo que ela está querendo dizer Para você E aí vem pesquisa Vem estudos Tanto do grego Quanto do hebraico Da cultura Do contexto Para poder ter um ensino bíblico Bem acurado Bem próximo daquilo que foi dito E não distorcido Como alguém que queria Abrir um ponto de pregação E começou a orar E colocou lá E abre salão Pode abrir o salão Abrir o salão É isso mesmo Se for questão de Judas O cara está meio depressivo Coloca lá E Judas foi e forcou-se Vai e faça mesmo Foi em outro lugar lá Vai e faça mesmo Então assim Para conferir E o indivíduo fez isso Segundo algum Não sei se é gozação Brincado Ele cai aqui depressivo E Judas foi e forcou-se Não é possível que Deus está falando comigo Foi de novo Outro texto diz Vai e faça mesmo O cara foi suicida Suicidou-se Então assim A gente precisa de estar Bastante observando Tendo coerência Mas Bíblia Responde Bíblia Então meu amado Procure estudar a Bíblia Procure um grupo Que seja fiel No ensino da palavra Do estudo da palavra Do estudo da palavra Das doutrinas bíblicas Que elas não mudam Então elas não envelhecem E elas vão se cumprindo No decorrer do tempo E hoje nós estamos em apocalipse Já estamos chegando nos finais do tempo Aí tem pessoas que querem que os dias de hoje E alcançam a Bíblia E alcançar o máximo de pessoas que pudermos É isso aí meu amado Que Deus o abençoe Espero que este vídeo possa ter te ajudado em alguma coisa Se você gostar Dê o seu joinha Se não gostar Dê o dislike também Mas não se esqueça Compartilhe com seus amigos Se você não é inscrito no nosso canal Inscreva-se tá Nos ajude a chegar aos mil inscritos Que Deus o abençoe PR.danilo Nunes O seu amigo de todas as horas Deus o abençoe Se tiver algum assunto aí que você quiser Coloca no nosso canal Nos dê a dica tá Tchau